Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Distant World 2 aqui no canal do Aki, mais pra vocês verem comigo. Galera, eu já fiz algumas coisas aqui em off, basicamente eu dei uma gerenciada aqui nas naves, tá, na nossa frota aqui, eu mandei quem tem que dar refill, dar refill, quem tem que dar retrofit, dar retrofit, enfim, coisas desse tipo. Outra coisa que eu quero fazer, galera, aqui, antes que a gente esqueça, tá, vamos fazer isso agora. Deixa eu ver, 50%, ah, dá pra fazer. Agora, eu quero fazer o seguinte, eu quero vir aqui na parte de construção, nós vamos construir uma heavy squirt e três fragatas, tá certo? E uma fuel tank, tá certo? A gente vai gastar uma bela grana, 23k nisso aqui, pronto. E também nós vamos construir aqui mais dez naves de exploração. Beleza, é uma bela grana que a gente tá investindo aqui, mas tudo bem. Bom, pronto, ok. Era isso que a gente queria fazer. Além disso, nós queremos vir aqui nesse planeta aqui, ó, na nossa segunda colônia, tá, nós vamos construir aqui um Planetary Administration Center. Por quê? Isso aqui ajuda, tá, e muito ao desenvolvimento da colônia. Então, nós queremos fazer isso aqui agora. Pum, pronto, ok. Então, aqui foi toda a nossa grana, né. Nesse cara aqui, eventualmente, nós queremos construir algumas coisas aqui também, mas por enquanto lá não tem recurso, então não tem muito o que fazer. Ah, 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 antes que eu esqueça. Aqui, nós queremos também recrutar pelo menos, ah, ah, cara, eu posso recrutar? Não tem grana, enfim. Ah, eu poderia recrutar pelo menos três aqui, mas dois, dois carinhas já é alguma coisa. Então, toda a nossa grana já foi, né, então agora realmente é esperar, tá certo? Ah, essa segunda frota, galera, a gente tá construindo, nós vamos colocar ela justamente pra... Cara, eu consigo mudar o nome dela? Eu consigo. Isso aqui é a Attack Force. Player Force, vou colocar. Player Force, pronto. Então, essa aqui é a Player Force, tá? Novo embaixador, opa, boa. Deixa eu ver esse cara. É um cara... Um cara recente. Não é terrível, não. Legal, 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 legal. Eu quero colocar esse cara no manual. Nós vamos tentar fazer amizade, principalmente com a galera aqui que negocia, tá vendo? O Spring Lentar. Não tem por que ser brigado com ele, saca? Eu acho que vale a pena. Deixa eu ver se a gente consegue mandar pra lá. Não consegue. Por que? Dá pra mandar pros Ten Green, mas não pra esse cara. Por que? What the hell? Por que? Não sei exatamente por que, galera. Tá, então vamos mandar aqui pros Arles, Wanderers, Wanderers, Sky Bains e vamos tentar melhorar a relação com eles. Vamos tentar fazer isso. Adoraria melhorar a relação com esses caras, mas tudo bem. Deixa eu oferecer um tratado pra esse cara. Aliás, vamos negociar uma coisa. Essa raça aqui é uma raça, salvo engano, tá galera? Eu posso estar enganado com isso. Não vou conferir não, mas enfim. Nós vamos apresentar uma galera pra eles. E a galera que eu vou apresentar pra eles basicamente são os piratas. Basicamente isso. The Clown Superiority também é pirata, né? Lost Sun Security. Eu acho que isso aqui também é pirata. E daí tem Green Empire que a gente não quer. E República também a gente não quer. Então vou apresentar todo mundo aqui. Geralmente eles gostam disso aqui. Tá certo? Geralmente eles gostam. Então, tudo bem. O que você acha desse negócio aí? O que você acha? Ele ficou bravo? Não, ele ficou feliz, né? Melhorou a relação. Tá em menos 28 agora só. Legal. Legal, legal, legal. Não liberou mais nada, mas já é alguma coisa. Tá certo. Eles gostam que a gente faça isso. Feito o nosso gift. Novo embaixador ali que a gente já fez. Ok. Vamos pausa, deixa a coisa acontecer. E tá ótimo. Tem uma Frighter sendo atacada. Deixa eu ver aonde. É. A gente tem que lidar com esses bichos, galera. Por isso que eu preciso criar a frota ali, tá? Deixa aquela frota ali ser criada o mais rápido possível. Tá ótimo. Esquilho da desmise. Que que é isso aqui? A gente tá mandando alguma coisa por 3.300. Quer me dar um store system. Por 3K. Cara, não. A gente tá juntando uma grana agora. Porque tem muita coisa aqui pra gente brincar. Tá vendo? Recruiting system, medical, hyperdrive. Enfim, tem muita, muita, muita coisa. Muita pesquisa aqui pra gente fazer. Descobrimos uma coisa rara aqui. O que que é isso? Ah, descobrimos mais um item aqui dentro. Ótimo. Porque isso aqui já é a nossa colônia. Então, eu não vou reclamar. Tá certo? Muito bom. Isso aqui é justamente ele falando de novo, né? Pera. A gente ganhou um bônus aqui. Location bônus. 15% sensor research. Exatamente. Então, tem bônus de research aqui. A gente já tem uma estação de pesquisa. Tem um MSP aqui. Uma mina. Não tem. Então, a gente vai construir. Research station. Exatamente. Constrói. Pronto. Ok. Research station tá sendo construído aqui. Tá certo? Aqui eu acho que eventualmente daqui a pouco já tá pronto. Maravilhoso. Mais um ponto de pesquisa pra gente. Novo scout. Tá pronta. Isso aqui. Deixa eu assistir mais aquilo ali. Tá ótimo. Isso aqui é o quê? Achamos mais alguma coisa não detectada aqui. Beleza. A gente simplesmente sabe que tem. Por enquanto é isso. Já tem mais nem station ali. Então, não vou reclamar. Alguém. Opa. Quem é você? Independente. É uma nave independente? What the hell? É uma transporte cargo. Deixa eu ver o que ela tem. Ela é bem tecnológica. Ion Shield, tal. Tá lá. Sua shield. Ela é bem tecnológica. Isso aqui não é nosso, né? O Império é esse. A gente não sabe. Será que vai ter o primeiro contato com isso aqui? I don't know. Vamos ver. Mas, de fato, ali é alguém que a gente não conhece, né? Ou será que é da colônia dos humanos? Talvez seja dos humanos também. Eu sinceramente não sei. Tá desmizendo isso aqui que você quer vender? Não, eu não quero comprar esse negócio. A gente vai juntar uma grana. A gente não tá fazendo tanto dinheiro assim, então não posso... Nós aumentamos muito a manutenção, né? Eu consegui muitas naves, então tem que dar uma segurada, galera. Tem que dar uma segurada. Tem que dar uma segurada. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Tão pagando a manutenção. É, nossa manutenção de nave aqui, ela subiu muito. Muito. E fora também que as colônias consomem muita grana. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Esse cara quer apresentar a gente pra ele. Eu acho que ele fica bravo. Acho que ele fica bravo, esse cara. Não. Não tenho certeza. Vamos ver. Vou apresentar aqui justamente o... Fireless Wanderer. Vamos ver se ele vai ficar feliz. Ele tá com menos 45, certo? Não fez diferença. É, tipo, tanto faz pra ele. Tanto faz. Eu não me lembro o que esse clã gosta. Eu sinceramente não me lembro. Toda raça, galera. Tem alguma coisa que você faz com ela que ela fica feliz, saca? Mas não é escada. Opa! Isso aqui é um bônus interessante. Plague Curing. Interessante isso aqui. A gente já tá conseguindo uma Minecraft, né? Ok. Mas por enquanto nada que dê pra gente fazer alguma coisa aqui, não. Mas legal. Então isso aqui também já tá pronto. Legal. Tá, de novo. Esse cara aqui. Plague Curing. A Desmiss, ok. E é isso. Construir um monte de coisa? Não. Construímos o Space Port. Maravilhoso. O Declines, ok. New Small Space Port. Construído aqui na nossa nova colônia. Que é maravilhoso. Deixa eu, inclusive, colocar mais duas tropas aqui. Isso sempre ajuda. A gente tá fazendo o Planetary aqui, eu espero. Ele tá construindo. Tá em 38% ali. E também nós estamos construindo aqui a Research Station. Exatamente. Então, ótimo, galera. Não vou reclamar, não. O importante é que tem um Space Port ali. Space Port, galera, diminui muito. Melhora muito alguns bônus, tá? Então vale muito a pena. Velho, você não tá indo dar Refill? Eles estão. É que tá complicado mesmo. A impressão que eu tenho é que esse cara tá parado. Não, ele tá andando a 3.500. Ele tá andando. Só é muito lento mesmo. Olha só. Porque, sei lá, enquanto esse cara aqui, por exemplo, tem um cara aqui, que se eu conseguir clicar nele seria maravilhoso. Tá andando a 200 mil. Esse cara aqui tá andando a 3.500. Então, enfim, né? Adoro. Yes. Nova análise de exploração, tá tranquilo. Nova análise de exploração, tá tranquilo. Eles já saem automáticos, então nem vou brincar com eles não. Esses caras aqui estão prontos, né? Beleza. Então, deixa eu dar um Enter aqui. Você, 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 você. Quem sou? E você? Não sei por que exatamente eu não tô conseguindo clicar, mas tudo bem. Tá. Eu quero criar uma nova frota. New squad. Beleza. Vou botar todos esses caras aqui. To fleet. Terceiro fleet, ok? E vocês também. Fleet, terceiro fleet, ok? Pronto. Então, essa terceira frota aqui, eu vou botar ela no... Ela vai defender. Vou colocar as táticas aqui. Mais um cento. O fuel range. Pode dar engage até a cinquenta por cento. Eu acho que está ok. Informação normal. Position. Enemy strength. Cinquenta por cento. Cinquenta por cento. Greater, você foge. Eu acho que está ok. Eu acho que está ok. É isso aí. Então, uma frota de coisa, né? E eu gostaria de trazer ela... Eu gostaria que elas se reunissem, na real. Mas eu acho que isso aqui já é o suficiente. Fleet template, toque fleet. É, eu não vou mexer nos templates agora, não. Acho que isso aqui está ok. Galera, caramba. Eu não me lembro exatamente mais como que fazia isso. Eu sei que tem como a gente ativar. Só que eu não estou me lembrando se eu tenho que colocar em defend ou em ataque. Eu acho que é defend. Em defend, ela vai defender essas coiseiras. Eu acho que é. Acho que era isso. Tá, evade detection. Evade detection, maravilhoso. Planetary Exploration, a gente já pegou. Maravilhoso. Mandar grana para esse cara, a gente não quer. Vamos continuar aqui fazendo nossa espionagem, simplesmente porque sim, né? Então, vamos lá. Eu quero ir no Tengren Empire de novo. Silver Search. Nós podemos agora roubar, por exemplo... Enhancement missiles? Uau! Gostei. Target tracking. Muito bom. Target tracking. Target tracking. A gente quer isso. Sai, pronto. E você vai com também neles. E vamos roubar aqui enhancement missiles. Cara, enhancement missiles é muito bom para a gente. Porcentagem menor, né? Tudo bem. Eu vou usar missiles? Não vou. Point Defense seria melhor, na real. Vamos com Point Defense. Point Defense faz mais sentido. Porque se eles estão pesquisando missiles, nós temos... Nós tendo Point Defense, os missiles ficam meio inúteis. Então, acho que vale a pena. Então, a gente tá aqui. Tá crescendo aí, então... Onde que esse cara tá? Ele tá aqui. Então, a gente tem isso aqui. Tá. Deixa eu ver a segunda frota, se ela tá fazendo alguma coisa. Terceira frota, eu vou colocar aqui a Defender Force. Defender Force. Ô, Deus. Tá, despausa. Thank you. Em teoria... Esse cara tá defendendo. O que você tá fazendo? Tá se movendo pra algum lugar lá pra dar reflux. Acho que tá ok. Eventualmente, esses caras vão defender. Eu espero. Nova nave exploração. O que a gente achou aqui? Alguma coisa não detectada aqui em ICFiles. Ok. Eventualmente, a gente vai minerar isso aqui porque é um ponto de reabastecimento. Então, já vale a pena. Terminamos algumas coisas aqui. Tranquilo. Vamos aqui agora nessa colônia. Cara, essa colônia aqui vai demorar. Porque ela é muito pequena, né? Ela vai demorar ter alguma coisa aqui. Seria interessante, será que ter o Planetary primeiro? Do que o Spaceport. Eu acho que o Spaceport é mais importante. O pior é que eu ainda não consigo fazer o Spaceport. Tá faltando o Argon e outras tranqueiras aqui. A gente vai esperar. Eu acho que o Spaceport é mais importante que o Planetary. O que é que é isso? Já foi muito, muito, muito bom. A gente tá com o Medical System agora. Aliás, não. Com o Recreation System. Deixa eu dar um pain aqui. Eu vou fazer o Recreation e fazer o Medical. Daí nós fazemos os Retrofits necessários. Não vou dar Retrofit agora, não. Acho que essas coisas aqui são, assim, relativamente rápidas, não são? 138 dias. É, relativamente rápida. O que é isso? 21k pelo quê? Missile weapons. 21k. Ele basicamente tá me pedindo dinheiro por tecnologia. Geralmente é um bom trade. Deixa eu ver como é que a gente tá com missiles. É que falta muito pouco, né? Cara, 27 dias. Sorry, não vai rolar. 27k por uma coisa que falta 27 dias. Ah, ah, thank you. Não. Exploration, ok. Aí também não, né? Aí zoa, ó. Cara, a gente tem o Planetary aqui, vai ser muito bom. Cara? Pera aqui. Ancient Imperial Guide com isso aqui. Cara, são muitos bônus aqui. Isso aqui é maravilhindo. Essa colônia aqui vai ser uma belíssima colônia pra gente. E fora que o desenvolvimento dela tá subindo muito, tá vendo? O desenvolvimento dela tá subindo muito. Eu gosto desse lugar. Qualidade de 71%. Esse lugar aqui vai ser maravilhoso. Sinceramente falando. A gente vai ter que segurar aqui um belo tempo sem ganhar a grana dali mesmo. Mas vai valer a pena. Vamos ver como é que estão essas naves. Cara, ainda tem um monte de nave aqui tentando. Meu Deus. É, a coisa tá feia. 3 500, 3 500, 3 500, 3 500, 3 500, é isso. Opa! What the hell? Por que que você perdeu o shield? Por que raio de motivo que você perdeu o shield? Não faz sentido. Ela perdeu o shield, tá vendo? Vai fazer jumping agora? Eu sinceramente não sei porquê. Tá, investiga isso aí. Ancient Colony. O que que aconteceu, galera? A gente achou uma colônia ancient, tá? As ruínas de uma colônia ancient. E aqui ele tá perguntando se a gente quer focar em coisas abaixo do chão ou acima do chão. Eu não me lembro a diferença. Eu não me lembro a diferença. Vamos focar nas coisas acima do chão. Eu sinceramente não me lembro a diferença. Deixa eu ver o local. Esse aqui é o local. Tem vários location bônus aqui, inclusive um cenário. O lugar aqui é extraordinário. Tá, foca acima. Eu sinceramente não me lembro. Eu lembro que tem diferença sim. Tá? Aquele evento ali. Ele tem diferença no que que ele... No que que você consegue ganhar dele. Mas eu não me lembro exatamente o que que é cada coisa. Então, tem isso. Esse aqui também a gente vai dar dismiss. Isso aqui, ok. Eu quero me vender o quê? Não, system maps. Não, thank you. Não quero não. Live Colony. Tá um restricted trade. Maravilhoso. Com certeza eu quero. Com certeza eu quero um restricted trade. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá valendo a pena, né? Tá, tem mais um bagulho aqui. Cadê? A gente tá sendo atacado... Véi, de novo aqui, né? É o mesmo lugar, não é? É o mesmo lugar. A gente tá sendo atacado ali o tempo inteiro. A gente tem que dar um jeito naquilo lá. A galera aceitou? Not in tourist. Tá. Então, o que que você mandou eu oferecer, caramba? Tem que melhorar em três a relação. Negotiation deal. Um, dois, três. Vamos dar 5K aqui. Eu acho que 5K é o suficiente, certo? Será que é? Não, faltou um. Tá, então, gift. Velho, dá pra melhorar mais uma relação comigo, por favor? Só mais um. Tá, ele tá começando a me chatear. Toma 10K. Não vai fazer diferença, né? É. É mais quatro e pronto. Porque a gente ganhou um bônus de mais três ali. Eu acho que não pode repetir o bônus, não é isso? Acho que é exatamente isso. Tem que esperar um pouco. Porque aumenta um pouquinho, mas continua sendo neutro. Que pena. Tudo bem. Ok. Whatever. Eventualmente a gente consegue. Eu espero. Vou dar desmiss nessas coisas. Não. Whatever. Whatever. Minha frota aqui nunca mais vai funcionar. Play Enforce. Essa aqui tá defendendo. Espero que eles estejam fazendo o que tem que fazer, certo? Deixa eu ver. Oh, Deus. Não consigo clicar. Deixa eu ver aqui. Pra gata. Eles tão viajando pra algum lugar, né? Onde vocês tão indo? Tô vindo aqui. Não sei exatamente fazer o que lá, mas estão indo... What the hell? O que você tá fazendo? Tô vindo pra esse spaceport. Tá. Eu não sei exatamente o que eles tão fazendo ali, mas eles tão fazendo alguma coisa. Tudo bem. Vai lá. Tem alguns location bônus. Tem Tidereus e Norjac, whatever. Porque é de outro império? Não sei. Isso aqui é dos humanos? Humanos? Não, velho. Bom, mas realmente é seu isso aqui, né? Tá lá do outro lado do universo. Eu pegar aquilo ali é meio sacanagem. Tudo bem. Decoration System, boa. E agora a gente tá com o Mid-Cow System aqui. Vamos clicar aqui pra andar isso aqui mais rápido. Tudo bem. Tá bom, tá bom, tá bom. Não vou reclamar, não. Se a gente fizer isso aqui... Aqui tem Caslon, então eu quero. Um ponto de reabastecimento exatamente entre as duas coisas aqui. Eu acho que vale muito a pena. E tem um Industrial Research aqui também, que também nós queremos. Que é exatamente nesse lugar aqui. Véio do céu, esse lugar aqui é maravilhoso. É você que é o Caslon? É exatamente. Aqui tem Caslon e tem Argonium. Tá, eu preciso de uma nave de construção. A gente precisa. Porque eu preciso mandar fazer isso aqui. Eu não vou ter nave parada em lugar nenhum. Você tá saindo da Construction Yards nesse momento. Tá, então você vai vir aqui e vai... What the hell? Por que eu não posso construir nada aqui? Ah, eu já estou construindo alguma coisa ali. Ok, ok, ok. Tá, então menos mal. Menos mal, não. A gente já tá presente nesse setor aqui. Então, assim, menos mal. Isso aqui já vai ser nosso. Nossa, nada deles, né? Ok. Então, Research Station já tá sendo construída. Eu acho que não tem mais nenhuma pra ser construída. Tem. Na real, tem. Exatamente uma aqui. Tá. Então, aquela nave que tá saindo... Deixa eu achar ela aqui de novo. É você. Exatamente você. Eu vou trocar você para Research Station. Você é responsável por construir Research Station. Deixa eu ver o que ela vai fazer. Vamos ver se ela vai dar o jump correto. Dá desmise um segundo. Vamos ver se essa nave vai dar o jump correto, galera. Uma nave aqui que não é minha, da galera. Nave de transporte aqui. Ok. Tem mais outra nave aqui, ó. De mercadores. Opa! Primeiro contato. Putz. Putz, 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 putz. Isso aqui, galera. É uma colônia independente. Isso aqui é uma raça insanamente... Acho que essa raça nem é jogável. Isso aqui é a raça das aranhas, não é? Diotos. Eu acho que é. Deixa eu ver onde você tá. Onde é esse cara? Tá aqui. Esse cara aqui é tipo... Geralmente ele odeia a gente. Tá? É. Geralmente esse cara aqui odeia a gente. Então... Sinceramente não vai ter muito o que fazer com esse cara aqui, não. Tá? Talvez eu pudesse trazer o meu embaixador pra cá. Poder. Embaixador. Isso aqui tá... Slave. Isso aqui tá na Wanderer. Skybase. Poderia vir pra cá pra Diot Colony. Não vai adiantar muito, pra ser muito sincero. Poderia tentar melhorar com... Com aqueles caras ali também. Eu colocar mais um ali faz a diferença? Será que faz? Porque se fizer... Vai ser bom. A gente vai ficar tendo problema de sonho o tempo inteiro, né? Esses caras realmente não gostam da gente. É a raça de aranhas, tá certo? Essa raça aqui ainda não tá jogável. Mas aparentemente ela tem esse esquema. Essa raça aqui, galera, é uma raça escravizadora, tá? Eu gosto de escravizar os outros. Basicamente isso. Investiguei. Da Dismiss. Da Decline aqui. Argoniano aqui. Tá, pega aí. Não vale muito a pena, mas tudo bem. A gente não tem muita coisa que fazer agora, né? Tem muito lugar pra... Pra pegar, não. Parece lugar de 78 aqui que faz alguma coisa lá, cara. É muito aço. E tem um de 83 também, é muito bom. Isso aqui é Krypton. Pega isso aqui também. Acho que tá ok. Certo? Não tem mais nada aqui decente, não. Exato, ok. Tá, ótimo. O que que tá rolando? 21K por Research Early Area Weapons. Deixa eu ver. Grana por tecnologia? Geralmente é uma boa ideia. A não ser que seja uma tecnologia que você não vá usar, galera. Daí não faz sentido, né? Não consegui lá. Vem aqui. Kinetic, Missile Weapons, Early Torpedo, Traktor, Early Area Weapons. Ó, essa aqui tá lá no iniciozinho. São cinquenta e poucos dias pra pesquisar. Na real, não vou pagar, não. Essa grana aí eu prefiro dar coisas nas outras. Isso aqui eu já atribuí, tá? Não sei o que você tá fazendo, mas... Seria maravilhoso melhorar um pouquinho mais a relação com esses caras. Tipo, só um pouquinho. Só um pouquinho. Pra um impacto maior vai ser dia três do quatro, dois mil... De dois mil setecentos e setecentos e setecentos. Três do quatro. Ainda falta um tempo pra gente mandar uma grana de novo pra ter coisa aqui. De novo, velho. Pelo amor de Deus, eu construí uma frota justamente pra lidar com isso aqui. Sério que esses caras... Ah, mas isso aqui é em outro lugar. Tá bom, pelo menos é outro lugar, então. Pelo menos é outro lugar. Você tá onde? Defend Force. Cento e noventa e dois pontos, velho. Isso aqui não consegue defender ninguém. Eles ainda tão tentando chegar ali. Não vai demorar. Provavelmente vocês vão reabastecer ali, né? Vai dar um certo trabalho, mas tudo bem. Dá um desmino isso aqui. Dá um desmino isso aqui. Agora tem o Imperium Technology aqui. Isso aqui provavelmente pra dar break vai ser caro. 85k. A gente não tem grana esses 85k pra dar break ali, né? Tudo bem. Vamos lá. O que eu quero fazer, galera? Vamos aqui rapidinho, tá? Vamos aqui rapidinho. Viu pra 35k, o crash vai 34k. Tá, tem upgrades que dá pra fazer aqui. O que que era? Cara, ainda não evoluiu os Command Center? Você tá zoando. Sério isso? Tá, eu não vou fazer nas naves agora, não. A gente vai fazer só nas bases. A gente vai fazer só nas bases. State Base. Por quê? Porque as bases, no geral... Isso aqui é qual? O Medium, né? Medium Space Port. As bases, no geral, a gente tem o Command Center, V2. Então, em V2, ele já melhora automático. Legal. Só que aqui... Velho, aqui a gente não tem Medical... Não, tem. Medical Center. Pera. Edit. Basic Medical Center. Ah, de fato, é o upgrade aqui. E tem outra parada também que a gente pesquisou. O que que era, galera? Commerce Center, Medical Center. E tinha outra coisa. Temos Assault Pods. Isso é muito bom. Podemos construir naves agora que assalta a galera. Qual que era a outra parada? Ah, Recreation Center também. Eu tenho Recreation Center? Tem. Tá aqui. Agora, tá uns 100% de 6%, tá certo? Se a gente viesse nela... Recreation Center. Cadê? Basic Recreation Center. Tá dando de 5. Então, é um pequeno upgrade. Mas é um upgrade que vale a pena, porque vai melhorar bastante e a manutenção desse cara não vai subir, ó. 511 de manutenção. Vamos dar um upgrade aqui. Dá um upgrade, ele vai cair pra 511 de manutenção. Certo? Só que a gente melhorou as coisas que a gente tinha ali dentro. Então, faz sentido, né? Vamos fazer isso. User Station é a mesma coisa. 281, antes ela era 281. Tá? User Station não tem nada que melhora. Ela tem um Recreation Center ali. Você não tem o... O Commerce Center, mas eu acho que não é pra ter mesmo. Não é porque não tem comércio aqui, né? Tá, então faz aí também, ok. State Bonus. Vamos aqui na Civilian Base agora. Mine Station. Dá um upgrade nela. O que você tá reclamando? Commerce Center. Não tem Commerce Center aqui? Não tem? Não tem espaço. E aí? Então, sim, a gente precisa adicionar um Commerce Center. E precisamos tirar alguma coisa. Que coisa vai ser essa? I don't know. Vamos descobrir. Daqui não dá pra tirar nada. Tem duas docking bays. Poderia ser alguma delas. Atenção de proximidade, eu acho que não é grande o suficiente. Ele só é 15, né? Não é 10, na real. Vai ter que ser alguma arma. É pra um torpedo? Ah, exatamente. Size 30. Tem que ser isso. Bom, tira uma arma aí. Pô, caramba. Vai ter que tirar mais alguma coisa. Tá zoando. Tá, pessoal. Essa Mine Station aqui. Tô reparando aqui. Ela tem dois cargos. É, dois fuels. Ela precisa só de um, em teoria. Então, pronto. É isso que a gente vai tirar. Legal. Então, isso aqui já é o suficiente. A gente já tem coisas ali o suficiente. Deu pra adicionar o negócio que a gente precisava. Vamos na Medium. O que que você tá falando? Elite Collection tá menor? Uh, passou um pouquinho, né? Dá pra gente colocar o Elite Collector aqui. Só que é... Vou colocar no lugar dessa foi o céu. Exatamente. Tudo bem. Só que... Eu acho que esse cara, ele tem um Commerce Center. Ele tem um Recreation Center. Tem o Damage Control Unit. O que que tá faltando aqui? Acho que o Medical, nesse caso aqui, não vale a pena colocar. Tá, não faz sentido. Se bem, galera, que... Medical Center, ele dá Damage Reduction também. Que coisa, né? Damage Control e Medical Center dá Damage Reduction. Não consigo colocar aqui. Vale a pena colocar? I don't know. Eu tô de fissão, tá tudo... Ah, eu acho que tudo bem. E a gente não tem outra coisa pra colocar. Então, assim, tudo bem. Certo? Acho que tudo bem. Ok. Vamos no Resort aqui também. Vamos dar Upgrade nele. Várias coisas que vão ser melhoradas, né? Ele vai dar mais grana pra gente e tal. Também não tem muito o que inventar nele, não. Pronto, ok. Só isso. Ok. Pronto. Legal. Ah, deixa eu vir aqui. Ok. Ship Design Manal, com certeza. Então, no Resort Station foi construída nesse lugar. O que significa mais pesquisa pra gente. O que é ótimo, tá? A gente tá tendo um Output melhor aqui de pesquisa. Completamos a missão. Foi evaded. Completamos a missão. Foi evaded. Legal. A gente não pegou missão nenhuma. Não pegou nada. Tá. Não me lembro o que esses caras estavam pegando. Eu deveria ter prestado atenção. A gente tá fazendo Hyper Drive. Eu realmente não me lembro. Eu acho que era tudo no mesmo Império, certo? Vou até ver aqui. Como é que a gente tá de Damage Control? Era contra medidas? Confesso que eu não me lembro, galera. Bom, dá pra olhar. É, Point Defense e Improved Target Tracking. Tá, então, aqui. Improved Target Tracking. Acho que tá por aqui, né? Certo? Deveria estar. Aparentemente não está. Ou, cadê? Tá aqui, pessoal. Improved Target Tracking, tá vendo? A gente nem tá usando Basic Target Tracking. Deveria tá usando nas naves, mas tudo bem. Porque a gente não tá, não. Tá. Então, vamos lá. Vamos voltar pros espiões. Sempre importante estar usando esses espiões, né? Você, nós vamos justamente dar aqui no Tengren Empire. Nós vamos justamente tentar dar um Still Research. Nós vamos justamente pegar aqui o... Cadê? Hancement Missile. Velho do céu. Os caras já tem Hancement Missile. Improved Target Tracking. Pronto. Dá Sign. Você vai... Mesma coisa. Still Research. What the hell? Ah, se eu tiver que colocar aqui, eu tenho... E justamente isso aqui. Tribune aí. Seu Nerds Destination Consumment. Legal. Tá bem bom. Esse cara aqui é insano, né? Esse espião aqui é um belo espião. Esse cara aqui é meh. Tá, ok. A galera me odeia. Me odeia. Um tanto quanto. Esse cara aqui vai piorar, né? Tá. Não tem muito que a gente possa fazer em relação a isso. Esse cara aqui, ele tá onde? Tá aqui. E esse cara aqui tá aqui com os humanos? É isso? Exato. Seria maravilhoso conseguir colonizar os humanos, mas... Isso é improvável. Qualquer 0% de chance ali. O lugar aqui também é 0%. O lugar é uma savana, né? Simplesmente não... Uh, tem mais um lugar aqui de 25. Uau. Mais uma colônia ali de 25. Vamos espalhar a colônia pra lá? Acho que a resposta é... Vai custar caro. Essa é a resposta. Vai custar bem caro. Suíta Birtle é maravilhoso. Como que é esse lugar aqui? Deixa eu dar uma olhada. Quanto que é a qualidade? A qualidade é baixa. Suíta Birtle é bom. Qualidade é baixa. O diâmetro é interessante. Tem várias coisas aqui que a gente não descobriu ainda. A gente tá minerando aqui? Não. Esse aqui é um explorador, mas... Eu tenho um planeta aqui que dá pra fazer de reabastecimento do lado. Não é uma ideia, na real. Tá. Então, coloniza isso aí. Acho que tá ok. Esse planeta aqui... Deixa eu só garantir. Ele é oceânico, né? Deixa eu olhar uma parada aqui. Você é oceânico. Dos que a gente já tem... Cadê os nossos planetas? Isso aqui é continental. Perdão. Não, 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 não. Aqui. What the hell? Cadê meus planetas? Pronto. Aqui. Esse aqui é deep ocean. Deep ocean. E esse aqui é grassland. Ok. Por que que eu tô olhando isso, galera? Eu tô olhando isso justamente porque existe uma rota pra você melhorar os módulos de colonização. Deixa eu achar aqui. Explore de colonização. Exato. Aqui, ó. Então, nós podemos pegar justamente esse deep ocean e tal e pegar mais suitability ali. Eu acho que isso aqui aumenta em... Diminui em menos 5 a qualidade de threshold, tá vendo? Pra gente conseguir colonizar esses planetas. Eu acho que isso aqui, no geral, melhora... Nossa suitability pro lugar. Mas é 10 anos ainda. A gente não vai pesquisar isso aqui. Eu tô olhando... Passando literalmente o carro na frente dos bois aqui. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. Vou encerrar esse episódio porque... Eu preciso dar uma olhadinha em tudo que tá rolando aqui pra gente decidir as próximas movimentações. Mas eu quero um prazer ter vocês comigo aqui. Um abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.